o sombrinho aqui muito lixo mas bem cuidado aqui a parte que você vê bastante sem contar água e areia e vento é o vento não vê mais recente é construção construção de pousada aqui em todo lugar tem construção aliás cada contínuo mais um dia nessa aqui onde tem essa biruta aqui na frente é um pousada linda a rosinha aqui aqui atrás de mim aqui é o barzinho da vila dos poetas maré agora tá baixo a água tá longe aí você tem que ir bastante para conseguir chegar a um nível pelo menos água no pescoço ou peito alguma coisa desse tipo aqui ó é o base na vida dos poetas entendeu aí só pra sentar aí se você não consumir nada 150 reais se você consumir alguma coisa vai descontando esse valor de 150 reais mais um mínimo aí que você tem que consumir 150 e 60 aí nas cadeirinhas dele tem som tem de tudo aí aqui em barra grande aqui é a gente olhou tem para todos os públicos tem pra gente que tem condição de gastar muito tem pra gente que tem condição gastar médio e tem pra gente tem condição gastar pouco do mesmo jeito as pousadas pousadas aí tem para todos os níveis aí de conforto e bolso isso entendeu não significa que a pousada é barata que ela vai ser ruim desconfortável não isso aí é engano aqui é um tipo toda classe todas as pessoas e essa ilusão dizer que aqui barra grande é uma praia só para a gente rir que isso é mentira aqui é para todo mundo que o pessoal aqui é o kitesurf vocês estão conseguindo ver lá naquele negócio lá na frente ó ali é os recifres daquele jeito ali porque a maré tá baixa e a maré tá longe a maré foi pra lá ó de manhã você não vê aquilo ali ó do mesmo jeito daquela praia lá ó entendeu onde é que os meninos estão lá ó a maior aí vem a e aí o ralo então ali ó então aquela praia lá ó é de manhã cedo aquilo ali você não vê aquilo a maré tá alta uma água cobra aquilo ali e ali onde eles estão agora ó se fosse de manhã eles estão meio que assim ó se fosse de manhã já tinha água já tinha coberto eles entendeu e aqui tem a vilazinha ó tem os pescadores ali ó pescador ali no barquinho ó pesca peixe a galera do kitesurf ó tem o cara lá dentro da água ó tem outro cara bem aqui ó preparando a pipa dele aqui ó vai subir vai subir vai subir a pipa ali ó o cara tá preparando a pipa ali ó entendeu então aqui é show é não sei porque aqui é sim tem um pessoal tem gente de outros países aqui tem gringos aqui entendeu mas o cara do kitesurf ó tá falando ele a força do vento ó então aqui tem todo mundo ó beleza aqui ó aqui é a praia aqui aqui é a praia em barra grande de frente a vila dos poetas aqui achamos que essa sombrinha aqui ó 0800 pra você sentar aqui né tem outra sombrinha ali também outra barraquinha lá na frente tem outro agora nessa aqui é paga valeu